Até você falar que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero o favor Termina comigo, que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não, tô quase desistindo Até você falar que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero o favor Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não, tô quase desistindo Isso é Vitor Fernandes Demora não, tô quase desistindo É o piseiro do bem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei bundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Te peço, então volta Isso é Vitor Fernandes E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta É mais uma pro Brasil É o VF apaixonado É pra tocar no paredão Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, sentiu o gosto Daí lembram de mim, quer volta de novo Vem, vem, não tem volta, não Chama! Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu E aí? Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu É mais uma pro Brasil Pode chorar, se humilhar Porque de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou palquear Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sentiu o gosto Daí lembrou de mim, quer volta de novo Nem vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Segura o hit Pode chorar, se humilhar, morrer, me ligar Eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer, me ligar Eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Só por maldade não vou bloquear Vai assistir de camarote É mais uma do DJ É mais uma do Vitor e mais uma do DJ Ives Já sabe quem é kid É o VF apaixonado Essa daqui eu ouvi Brasil Isso é Vitor Era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Por mensagem é covardia Vem pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Ai ela desce perfumada toda linda pra me acabar Ai eu subo só pra gente conversar E era pra ser o ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo, deixo o pão, dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo, deixo o pão, dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau Isso é Vitor Era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Por mensagem é covardia Pedi pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Ai ela desce perfumada toda linda pra me acabar Ai eu subo só pra gente conversar E era pra ser o ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo, deixo o pão, dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo, deixo o pão, dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau O ponto final O ponto final Mas eu dei beijo, deixo o pão, dei mal Mas eu dei beijo, deixo o pão, dei mal Pra balançar o pão, pra machucar seu coração Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela Relaxa o coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, meu bem É só ligar pra mim Vai, vai, vai Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Que eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor No brega funk do Reef E se é Vitor Fernandes Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxo coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Como brega funk do VF Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor É o VF Apaixonar Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Lá de quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Lá de quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Em nome de Top Eventos, Papajós, Prações E vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando que é fácil conviver com a dor E vai achando de boa Tirando sua roupa Lá de quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Lá de quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Isso é a vida para nós Falar que te odeio tirando sua roupa E vai achando que é que parece que vai nos eça E vai achando que é E vai achando que é bastante Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto